Música Estamos de volta com o programa da comunidade Presta atenção porque esse período de chuva sempre dá aquela preocupação com gripe, né? Você aí de casa não vai querer ficar de cama com gripe não, né? Então, pra você, vou te fazer uma pergunta aí Ficar gripado no verão não dá Com o calorão, qual é a primeira coisa que a gente faz? Corre pro ar-condicionado e é aí que tá o perigo Porque as mudanças de temperatura podem deixar você e sua família doentes Por isso, não pode faltar na sua casa a família de produtos Vick A massagem e o toque de Vick Vaporup aliviam os sintomas da gripe e resfriados Em 5 minutos pra uma recuperação muito mais rápida Agora, você que tá aí do outro lado, tá na correria do dia a dia? Muito fácil Inalador Vick, olha só, gente, bem prático Porque ele alivia a congestão nasal em 5 minutos Dá pra acreditar? Acredite, porque é verdade E pra complementar a sua recuperação, não vou longe não Olha aqui, olha Vick Pirena Que alivia os sintomas da gripe pra você dormir bem a noite toda Cuide da sua família com o toque de carinho da família Como assim, gente? Cadê todos os Vick que estavam aqui? Vocês pegaram de novo, né, equipe? Ah, olha, eu vou deixar passar dessa vez, hein? Porque pros sintomas da gripe no norte, é Vick Eu quero saber cadê esse negócio que não apareceu até agora Amanhã tem merchan da Vick, eu vou querer que alguém dê conta Eu vou logo avisando, olha, Alisson, procura, hein? 12 horas e 19 Ainda bem mesmo que não tá lascada Ainda bem que eu nasci pra ser apresentadora, eu nasci pra ser atriz 12 horas e 20 agora, eu acho, né? Daqui a pouco vai mudar o relógio Gente, olha só A Polícia Civil recuperou no fim de semana Uma das duas dibóias que tinham sido furtadas no mês passado No Museu da Amazônia A cobra foi encontrada na casa de Fabrício Almeida Neves Ex-funcionário do museu O rapaz lá, o jovem, iria vender o animal por 100 reais Pra fazer sapato de couro O Fabrício foi indiciado por furto de animal Fabrício Ah, Fabrício, meu filho Pra que que tu faz isso, Fabrício? Vale a pena, Fabrício? Essa vida, Fabrício? Não vale a pena, né, Fabrício? Gente boa Foi preso Nem 100 reais Foi de chinela Pra cadeia Porque nem sapato teve Pra você que tem doutorado Essa jiboia É uma jiboia rara Uma jiboia que não é qualquer 100 reais que paga Nenhum dinheiro paga Ainda tem uma outra que ainda tá desaparecida Encontraram viva, diretor? Ela tá viva, a jiboia? Será que encontraram a jiboia viva, meu Deus do céu? Acho que sim Porque não deu certo que tava morta, né? Ainda bem que foi recuperada com vida aí a jiboia Pro museu Agora o Fabrício Ah, Fabrício A casa caiu pra ti Caiu, né? Pra fazer sapato, Fabrício Né? Foi preso Já foi de chinelo Já tava sem camisa Porque até a roupa perdeu Né? Então Não vale a pena isso Olha só, gente 12 horas e 21 minutos Você que tá aí do outro lado Acompanhando o programa da comunidade Fica ligado com a gente Que eu tô ligado com você Que tá aí do outro lado, hein? Vamos trazer notícias de Parintins? Lá em Parintins O homem morreu com a facada, ó No gogó No pescoço Tá deu? O que você vai trazer pra gente os detalhes Aqui na tela? Tá deu? Alô, Manaus O final de semana em Parintins Foi marcado por uma morte Na tela do agora A polícia de Parintins Está às voltas com a morte Do agricultor Gilson Paixão de Souza 52 anos Que foi encontrado morto No final de semana Em sua residência Na comunidade rural do Macorani 15 minutos da sede do município Com um golpe profundo Na região do pescoço No primeiro momento A polícia foi informada De que o agricultor Havia praticado suicídio Porém, o laudo do ML Constatou que Gilson Paixão de Souza Apresentou um ferimento Que atingiu a traqueia Aumentando para a polícia A suspeita de que o mesmo Foi assassinado Familiares de Gilson Revelaram nesta manhã Para o agora Que o mesmo Vinha recebendo ameaça de morte Mas também nós podemos Registrar coisas positivas na ilha O Boi Bumbá Caprichoso Inaugurou a sua loja No centro da cidade Uma noite para marcar Mais uma etapa Conquistada pelo Boi Caprichoso Com o lançamento Da loja oficial Vitrinha Azul Inaugurada na noite De sexta-feira Dia 6 A rua Boulevard 14 de maio Foi o palco do evento Onde está localizada a loja A festa foi transformada Em celebração Reunindo sócios Convidados e empresários Que prestigiaram a novidade Apresentada pela nova diretoria do Boi A economia de Paritista Era mais um reforço Com o funcionamento Da Vitrinha Azul A parceria da Associação Cultural Boi Caprichoso Com empresas Tornou possível A tão sonhada loja Com a geração de renda local Com 90% dos produtos Confeccionados Aqui no município A Vitrinha Azul Também está disponível De forma virtual No site www.lojacaprichoso.com.br É com muita alegria Que a gente primeiramente Agradece a Deus Por esse momento lindo Que é a primeira vez Na história O Boi Caprichoso Ser sua loja oficial Eu só tenho que agradecer A todos os sócios Todos os sucedores A meu amigo Taciso Coimbra Que com essa parceria Nós conseguimos Abrir a Loja Caprichoso E dizer que muitas coisas Boas virão pela frente Acreditem no novo Caprichoso Acreditem Que muitas vitórias Nós vamos dar esse boi O importante é que Nós podemos estar unidos Porque unidos somos fortes Trabalhamos muito Trabalhamos durante 3 meses Dia e noite Procuramos materiais Da maior qualidade possível Com preços também Acessíveis para o bolso Do docedor Azul e branco O Caprichoso está vivendo Um momento de grandes investimentos Depois da inauguração da loja A atual diretoria Iniciou a construção De uma pequena praça De alimentação No curral Zeca Chibelão E logo após o festival Vai haver uma reforma Maior Ampla No curral Zeca Chibelão Também a escola de artes Irmão Miguel de Pascale Começa a ser Revitalizada Para entrar em funcionamento No estúdio da TV TV Parintins Tadeu de Souza Para o programa Agora Obrigada Tadeu de Souza Já não era sem tempo Que tivesse uma loja oficial Dos bois Só falta do garantido Agora Porque se tem loja oficial Do time de futebol Por que não vai ter loja oficial Do boi? Não é não? Doze horas e vinte e quatro minutos A gente segue Com o programa da comunidade Continua falando Sobre essa semana terrível Que infelizmente hoje Nós trouxemos Nós noticiamos pra você Continuamos conversando Sobre isso Sobre mais quatro mortes Dessa vez na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa Somando aí As outras sessenta Do complexo penitenciário Anísio Jobim Nesse momento O Fred Rocha Está lá na frente Da cadeia pública Para trazer outras informações Fred, como é que está a situação por aí? Está contornada? Está tudo em ordem? Como é que está? Boa tarde, Marcelo Asmar Boa tarde a todos Que estão acompanhando o programa agora Hoje pela manhã Vinte detentos Foram transferidos Aqui da cadeia pública Desembargador Vidal Pessoa Para uma unidade prisional De Itacoatiara Lá no município Esses detentos Foram em um caminhão baú Saíram daqui de manhã cedo E foram escoltados Pelos policiais Da Secretaria Adjunta De Operações Esses detentos Que foram transferidos A Secretaria Ainda não explicou O motivo Dessa transferência Mas Ao todo Estavam aqui Duzentos e oitenta e seis A gente subtrai Esse número De vinte transferidos Quatro foram mortos E a gente lembra Que dois Ainda estão desaparecidos Desde o último Motim Que aconteceu aqui Ainda não se sabe Para onde foram Essas pessoas Durante a contagem E chegaram à conclusão Que está faltando aí Duas pessoas Estão faltando duas pessoas Outros três Que estavam desaparecidos Foram encontrados Inclusive No forro Aqui da cadeia Desembargador João Vidal Pessoa Muitos familiares Ainda estão aqui Na frente Em busca de informações Isso porque As pessoas ainda Têm dúvidas Se o familiar Está aqui Se está no compagem Se está na unidade Prisional do Pura Coicuara Porque dos detentos Que vieram para cá Tanto Vieram presos Lá do compagem Complexo Penitenciário Anísio Jobim Quanto também Da UPP Unidade Prisional Do Pura Coicuara Vamos ver se a gente Consegue conversar Com alguém aqui Pessoal Em busca de informações A maioria Que não quer mostrar o rosto Por um motivo Até justo Não quer aparecer Já que está passando Por uma situação Tão difícil Mas a senhora Aqui você está À procura do seu filho Não é isso? Sim Porque aqui Eu sei que ele está aqui Mas ninguém está Formando eles Eles estão bem ou mal Eu não sei Por que eles estão Não quer formar Eles estão aqui Nessa cadeia pública Porque eu não sei Se eles estão comendo bem Eles estão tomando banho Eles estão escovando os dentes Não deixa nem nada Entrar aqui Nem roupa Nessas coisas Para as pessoas Tomar banho aqui Na cadeia Gente Quero saber Responde Como é que eles Tomam Aqui na Cadeia pública A senhora já sabe dizer Se ele foi transferido De manhã? Não, não Porque eu vi lista Da manhã A minha também mostrou Não está o nome dele Nessa lista A senhora viu então Que o nome dele Não está nessa lista Agora também a senhora Não sabe se ele está aqui Ou está em outra cadeia A senhora sabe dizer? Não, não Eu não sei Eu não posso dizer para você Que eu ainda não sei Entendeu? E seu filho responde Por que tipo de crime? É tráfico de droga E E Associação para o trá Isso A senhora comentou também Roubo Não, não Eu não sou isso Não, sou ele Eu sou uma mulher Que diga Ele responde Por roubo Não, não Não, não Não sou tráfico de droga E a senhora está preocupada? Eu estou preocupada Não sou eu não Todas as mães Que estão aqui Na frente de cadeia Raimundo Cadeia pública Estão preocupadas Sabendo a notícia Dos filhos Como é que estão Estão vivos Estão mortos A gente se vê na televisão Estão brigando Matando Os outros Não sei cadeia Eu quero saber Como vocês facam As armas Que entraram aqui Nessa cadeia Porque detentos Transfiram para a cadeia Repúblico Sem arma Sem nada Como é que entram As armas Senhor? Esse aqui Esse aqui é o drama Das famílias Que estão aqui Na frente da cadeia Pública Raimundo Vidal Pessoa Porque muitos Não tem informações Sobre os parentes Hoje pela manhã A movimentação Foi até mais tranquila Aqui na frente Do presídio Aí algumas pessoas Estavam à espera Dessa lista Com os 20 nomes Dos transferidos Para essa unidade Prisional de Itacoatiara Que eu citei Agora há pouco E aí as pessoas Que descobriram Por meio da lista Que os detentos Da família Dessas pessoas Foram transferidos Essas pessoas Daqui mesmo Já estavam pegando Táxi Ônibus Direto para Itacoatiara Para ir ao encontro Desses detentos No caso Familiares Das pessoas Que estão aqui Ainda Ninguém veio aqui Dar informação Para essas pessoas Só meio por meio De nota O comitê de gerenciamento De crise Tem dito algo Sobre essa questão Por enquanto É bom ressaltar Que desde cedo O batalhão de choque Está aqui Na frente da cadeia Pública Segundo informações Dos agentes penitenciários Que eu recebi Pela manhã É que está tendo Uma limpeza Lá dentro Então o batalhão De choque Está assegurando Que essas pessoas Esses funcionários Façam o trabalho Sem sofrer Qualquer tipo De risco Até porque Diante de tudo Que aconteceu aqui Realmente Eles chegaram A conclusão Que precisa ser Feita uma limpeza Lá dentro E a movimentação Continua bem intensa A gente quer ressaltar Também Que parte da avenida 7 de setembro Que passa aqui Em frente A cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa Continua Interditada Porque a polícia Fica 24 horas Aqui no local Então quem vem Aqui na 7 de setembro Precisa Entrar à direita Na avenida Duque de Caxias Sentido praça 14 Porque esta área Está toda Interditada Vamos ver se a gente Consegue mostrar Um pouco mais aqui A gente tem A movimentação Aqui dos familiares Ainda E é este trecho Aqui exatamente Que eu estou falando De um repórter Cinematográfico Antes de mostrar pra gente Só este trecho aqui Antes de a gente Finalizar Essas são as informações Então direto Aqui da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa Muitos familiares ainda Em busca de informações E com mais esta transferência Que aconteceu hoje Pela manhã Volto com você Marcia Lasmar Obrigada Fred Rocha Que hoje cedo Esteve lá no IML Pra trazer aí As últimas informações Sobre a identificação Dos corpos Que estão lá ainda Dessa última morte Que teve No Compage Na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa Segue aí A transferência Dos presos Pra Itacoatiara E outras informações A gente traz ainda Nesta edição do programa A gente vai aguardar Que a Força Nacional Chegue aqui na cidade Pra fazer essa segurança Internamente Que eu acho que O que mais importa agora É lá dentro Controlar efetivamente Essa situação E a gente espera Que dê um resultado positivo A gente vai pro intervalo E volta já já Não sai daí não